Oi pessoal, estamos aqui no Templo do Yogananda em Sinitas, na Califórnia, aproveitando toda essa energia maravilhosa para compartilhar com vocês algumas edições da TV Saúde e Quanto. E hoje eu vou responder a pergunta da Júlia Maria Gonçalves, lá de Americana, de São Paulo. A pergunta dela é bem interessante, ela diz o seguinte, confesso que já obtive por várias vezes durante a minha vida sucesso na minha prática do perdão e na visualização do positivo. O que não entendo é que de tempos em tempos é como se eu voltasse ao estado de ignorância ou amnésia de tudo aquilo que já pratiquei e aprendi. É uma reflexão bem interessante onde ela está trazendo que, mesmo tendo consciência da importância do perdão, mesmo tendo praticado o perdão de tempos em tempos, é como se ela apagasse aquilo ali e ela volta à mesma programação antiga. Isso é, de certa forma, algo que é comum, porque o que acontece? Todas as experiências que a gente viveu, elas estão arquivadas. Elas estão arquivadas. Então, se você teve alguma situação onde você teve alguma decepção no seu passado, alguma coisa desse tipo, entendeu? Então, essa memória está aí. Então, o que é o perdoar? O que é que é o perdão, né? É a gente se desconectar dessa memória. É a gente também não se desconectar simplesmente no campo mental. Ou seja, eu perdoei, ou seja, acabou aquilo ali. Mas, assim, a gente sentir que aquela energia, ou seja, você sentir a importância de você desconectar do outro completamente. Porque o perdoar, na verdade, é uma liberdade acima de tudo para nós mesmos quando a gente perdoa, quando nós perdoamos, né? Porque o que acontece? Você viveu lá uma decepção, viveu ali ancorando essa tristeza, essa energia que fez algum mal em algum nível para você, que você reconhece assim. E aí, toda vez que você lembra disso, você traz a química da dor, você traz a química do sofrimento, tá? Então, primeiro, a importância de exercitar o perdão aliado também ao sentimento de compaixão. A compaixão é quando a gente entende que todo o ser humano, em última instância, ele está buscando ser feliz. Só que, às vezes, nós temos uma cultura tão desconectada dos valores humanos, né? Que a gente não tem educação para lidar com a raiva, para lidar com a mágoa, com o ressentimento, com a inveja, com o ciúme, entendeu? E exatamente por não saber como lidar com isso, é que muitas vezes a gente se destrambelha e toma atitudes que são contra, exatamente, é aquilo que nós mais buscamos, que é sermos pessoas felizes. E isso acontece no campo da ignorância. Se você ver, por exemplo, nas tradições espirituais, no budismo, a primeira nobre verdade do Buda é que o sofrimento existe e a origem do sofrimento está na ignorância e no apego. Então, a ignorância não é você não saber ler essas coisas ligadas ao conhecimento de escrita, coisas desse tipo. Não. Você vai encontrar pessoas com PHD que são estúpidas, são ignorantes mais do que uma pessoa iletrada. Então, não é essa a questão. Ignorância é ignorar as leis naturais, entende? Ou seja, você faz um mal a alguém, num nível mais profundo você está fazendo a você mesmo. Então, quando você alia o perdão, ou seja, entender que, de certa forma, as coisas acontecem também para nos impulsionar, para ajudar que a gente evolua. E quando a gente alia, e quando a gente percebe também que essa química da dor está nos causando, é como se ela estivesse nos corroendo por dentro. A gente está apegado àquela situação, a gente não desgruda daquela situação, daquela pessoa. Então, vive ali, nossa energia está sendo canalizada para aquela situação que a gente viveu. E aí a gente tem essa consciência. A gente diz, bom, isso não vale a pena, isso para mim, e eu quero me libertar disso, né? Eu quero perdoar essa pessoa. E quando a gente alia esse perdão ao, exatamente, o sentimento de compaixão, ou seja, aquela pessoa, na verdade, agiu por ignorância. Ele não tinha essa consciência. No mais íntimo do ser dele, ele não é essa pessoa ruim que, de repente, apareceu ser. E, de certa forma, também, a gente vai começar a perceber que, naquele momento que essa situação aconteceu, por algum motivo, nós também estamos numa vibração, nosso campo vibracional, ou seja, a forma predominante que a gente pensa e sente, a gente termina atraindo aquelas pessoas para o nosso campo. Ou seja, há uma corresponsabilidade nisso. Aquela pessoa ali apareceu, exatamente para nos apontar uma fragilidade do nosso momento. Aparentemente, ele é o algoz, mas quando as coisas, quando a gente começa a olhar bem, na verdade, essas condições bem aproveitadas são oportunidades para que a gente possa evoluir. Então, você tendo consciência disso, você pode estar fortalecendo uma nova memória, porque essa memória volta porque ela está aí. Você, de certa forma, está retroalimentando ela em algum nível. Ou você não se desapegou ainda completamente, ou você não trouxe a compaixão para esse jogo aí. Então, às vezes, é o perdão racional. Não, perdoei aquela pessoa, mas a coisa está lá. Entendeu? Ou seja, ela está acontecendo. Aquela memória ali está borbulhando. Então, à medida que você toma consciência disso, você desativa essa memória, não entrando mais nesse campo, tendo compaixão pela pessoa, agradecendo aquele acontecimento, porque aí a gratidão vai te colocar em um novo patamar. Entendeu? E aí você vai dizer, bom, isso está me ajudando a evoluir. Então, aí as coisas vão mudando e você vai se desconectando dessa memória do passado. Isso é uma prática diária, isso requer que a gente tenha consciência e esteja atento. Só o fato de você já perceber que essa memória volta é uma coisa positiva. Então, voltou, superpõe com uma nova memória, com algo positivo, procura entrar no campo da compaixão, da gratidão, que aí você vai exatamente fazendo com que essas redes neurais sejam desativadas pelo desuso e novas redes neurais, uma nova forma de pensar e de sentir, elas vão se superpondo a essas memórias e você pode sair desse aprisionamento e perceber o quanto você não está só liberando o outro, mas, sobretudo, você está se libertando. O perdão é um presente que a gente dá para a gente mesmo quando a gente tem consciência disso. Não tem presente maior que a gente possa dar do que perdoar. e o auto-perdão, sobretudo, porque a gente se libera, fica mais livre, ter esse fardo das costas e a gente pode andar dentro de uma nova perspectiva na vida. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado das nossas dicas, das nossas reflexões e que você possa emanar essa energia fabulosa aqui do templo aqui do Yoga Nanda para que você possa ancorar ainda mais essa energia do perdão na sua vida. Se você gostou, deixa seu comentário. Se tiver alguma outra pergunta, você que está nos ouvindo, pode deixar uma pergunta aí, quem sabe no próximo vídeo possa estar respondendo a sua pergunta. E assina o nosso canal. Assina o nosso canal aí embaixo, e você vai receber uma vez por semana um vídeo gratuito com novos conteúdos, tá bom? E pode também nos acompanhar no Instagram, no Facebook. Será um prazer ter você acompanhando o nosso trabalho. Espero ter contribuído de alguma forma na sua jornada. Um grande abraço e até a próxima! e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri